Vai ver na cena rapaz, eu tava ali, tomando meu vinho, um vinho que eu comprei, ele natura, hum, e tá gostoso, hein, olha, nossa, esse tá realmente forte, isso é que é vinho rapaz, eu gosto de vinho, agora o vinho italiano, ele é diferencial, leva a mão não, mas gosto de todos, tá, eu tenho um carinho especial por todos, o vinho italiano é diferente, é diferente, nossa, maluco, eu vou contratar um cameraman pra ficar comigo, você que tá com o drone meio doido, né, cara, já tô bebão, tô tomando um vinho ali, já viu, né, uma chiva dessa, você tá de carro, vai cair uma água, água tá, tá, o que que rolou com o seu drone, velho, o que acontece, vou te contar a história dele pra você entender, nossa, tá com o da hora do cabelo, o cabelo vem aqui, ó, ah, moleque, aí gente, olha o cabelo do cabelo, que da hora, maluco, ô, ô, moleque, olha lá, velho, aí não, aí é estilo, cara, aí, ó, olha o tamanho disso aí, pô, velho, doidaço, velho, da hora, show, cara, da hora, vamos conhecer a história do drone dele, vamos lá, me conte, desaste pra mim, esse drone, ele, ele começou a fazer aquele, meu choque tá rasgado, dele puxar pro lado, e aí, aí um belo dia lá, eu tava perto da árvore, ele puxou pro lado, bateu na árvore e caiu, foi quando eu mandei ele pro pessoal da, não, não fala o nome não, da loja lá, os caras não tem culpa, velho, pois é, eles trocaram um braço, é, trocaram uma, uma placa aí e tal, e cobraram tipo uns, quem colocou óleo? Não, óleo ninguém colocou não, só se foi eles, isso é WD, e já tem uns, uns dois anos, o cheiro não sai, ele fica com esse cheirinho óleo, aí aqui ó, eles trocaram o gimbal dele, o que acontece? Por que que seu gimbal tá doido? Aqui ó, ó, o seu gimbal tá sujo, hein? E aí ele tá doidão, né? Não, pois é, aí depois dessa puxada que ele deu, eu tava voando ali em moeda, eu sempre faço o teste pra ver se ele vai deslizar, na hora que eu pus pra trás, pera só um pouquinho, peraí, vamos ouvir, quando eu peço que vocês me mandarem um vídeo e ouvir o drone, é isso aqui ó, esse motor aqui, esse motor tá desalinhado, esse motor tá desalinhado, eu vou até confirmar aqui, quando eu peço vocês um vídeo gente, é por causa disso aqui, não conversem na hora do vídeo, vamos confirmar, motor desalinhado, os outros três estão da hora, esse aqui tá péssimo, vamos ver o gimbal. Pois é, tem até esse aqui ó, se for o caso de trocar. Olha, trocaram um, será que é o mesmo? Deixa eu ver. E olha lá, e é o mesmo. Trocaram o motor, mas não fizeram alinhamento. É por causa do giroscópio. Daí o seu drone tá voando, né? Como você me explicou, você põe pra frente, aí ele vai pra trás, vai pra um lado, vai pro outro. Não, ele joga pra direita, joga pra direita. Joga pra direita. É. Tá desalinhado. Ele escorrega pra direita. É isso aí. É isso aí, tá desalinhado. Que da hora, hein, que fantástico. Então gente, quando eu pedi pra vocês me mandarem um vídeo, é por causa dessa parada aí. Seu sensório não funciona? Não, tá voando normal. É, esse gimbal aí tem que dar aquela limpada de cinema. Dois anos de uso? É, esse aí eu não sei como é que vocês colocaram zero aí, né? Até aí quanto tempo você mandou pra isso? Ah, deve ter uns dois anos por aí. Nossa, tem dois anos que eu vou ter assistência em revisão? Aqui, ó. Tá vendo? E trocaram essa plaquinha também que falou que tava queimando o cabo. Falou que queimou uns três cabos dele. É, esse tá o certo. Eles não mentiram pra você, não. Posso até pegar, né? É bom que eu mostro pra vocês, gente. Muitas vezes, o que acontece, se alguma assistência fala que tem que trocar uma peça, ali é porque tem mesmo. E... Aqui, repara o cabelo. Só que na hora que você liga, tem hora que o gimbal fica batendo. Esse aqui? É. Isso é normal, é sujeira. Ele bate muito forte. Essa pecinha dele aqui queimou, gente. Dá pra ver nitidamente que tá todo ferrado. Os caras realmente estavam certos de ter trocado isso aqui, nesse sacanagem mesmo. Ia continuar queimando seus gimbal. Eu tô com o DJM3 ali, que ele tava fazendo isso. Eu consegui reverter o problema na placa principal. Oi, gente. Então, aí, sei logo, vocês vão conhecer a história desse Mavic aqui. O que rolou é que os motores estão desalinhados. Quando você troca uma peça de um drone, é necessário fazer todo o alinhamento. Por isso que eu desaconselho vocês mexeram em casa. Você ficou assustado, me vendo, tomando um vinhão? Cadê o troço? Toma. De pôr no gimbal, tá? Não assustou, não, né? Eu não. Você tem um cabelo safado, espurado todo. Ei, vizinha! É. Comeu lá os salgados? Tô. Tô. E fazendo vídeo pro meu canal ao mesmo tempo. Um absurdo. Esse cara é muito antiprofissional. É um absurdo, sabe? É o que eu sempre digo. Completamente maluco. Você vai ficar com esse? Ô, eu vou deixar esse braço aqui por segurança, mas eu não devo usar ele, não. Ah, o quê? Mas, o que acontece? Tem bateria também aqui, ó. Nossa, mãe, que porra é essa aqui? Tem duas assim? Bom, ela dá pra usar. Não, ela não é normal. Você fez carro? Elas estão voando normalmente. Já estão sendo há muito tempo. Ah, dois anos, cara. Dois anos você tá mandando ver. Olha, pelo menos uma vez por ano, seu drone tem que passar numa revisão. Não, não. Vou querer falar disso aqui, não. Não falei. Ó, como é peça do drone, se quiser deixar junto, eu não vou usar isso aqui, não, cara. É. Tá da pior qualidade, viu? Isso aqui já tá da pior qualidade. Você pôr o seu telefone aqui nisso? Que bom. Eu vou fazer o orçamento seu, mas, a princípio, a gente começa aqui por um balanceamento desse drone. Seu giroscópio tá doidaço. Aí, não importa o que você faça, seu drone vai ficar doidão no ar. Você vai pôr pra frente, hã? No dia de moeda lá, ele bateu e caiu. Aí, teve um motor aqui, ó, deu uma... Deu uma machucadinha. Deu uma machucadinha. Lá em moeda, lá tem uma sepinga boa. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele deu uma machucadinha aqui, ó. Isso aí não atrapalha. Foi na hora que ele... Ele voou sozinho pra trás? Não, ele não voou sozinho. Realmente, ele estava respondendo os comandos que estavam chegando no controle. Mas é porque o drone tá desalinhado. E aí, o processador de giroscópio dele entende que ele tem que fazer aquilo ali mesmo. Pois é, mas eu fiz assim... Eu dei um toque pra trás, ele não parou. É, não vai parar mesmo. E ele foi... Ele deve ter voado até uns 100 metros até bater na arma. O giroscópio é um troço que fica assim na placa. E ele controla os quatro motores. Independente do compasso, quem controla os motores são os giroscópios do drone. O seu tá doidão. Três motores estão respondendo ao que ele tinha que responder. O que foi trocado, não. E esse motor está desalinhando. Ele faz o drone pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, procurando ficar na mesma postura dos outros três. E não vai conseguir enquanto não for resolvido esse problema. Explicação boa, hein, gente? Então o problema não tá na birita. Falou pra vocês aí. Pô, rapaz, você viu só? O cara me oprimiu ali agora, velho. O dread do cara dá quatro do meu cabelo, rapaz. Isso não vai ficar assim, não. Eu vou fazer o meu também. O cara vai lá em pé, meu filho. Tá doido? Ô! Não vou mexer no drone, guardão, porque eu já quero conferir lá fora. Assim como todo drone que chega aqui, eu faço uma primeira análise. Mas é uma oportunidade boa pra gente dissertar a respeito disso aqui. Porque o canal aqui, quando eu não tô precisando xingar ninguém, é um canal... É a gente ser atencioso com as coisas, faz a gente descobrir detalhes. Ouve. Agora ouve. Eu dissertava lá com o dono desse drone o seguinte. Segundo ele, o que é que rola? Ele levanta voo. Depois de calibrar, tá? Você pode fazer a melhor calibração da galáxia. Uhum. Daí levanta voo. Nos drones Rubsan grandes, tipo Zino, Zino 2, o drone fica assim, ó. Um pernilongo ninja tentou me catar. Espera aí. Espera aí. Eu comprei mais vagão, rapaz. Otário. Esses drones Rubsan grandes, principalmente o Zino Branco e o Zino 2, eles estão no ar e estão assim, ó. Já descobri mais uma parada aqui. O quê? O que é isso? Esse motor tá fritando. É... Eu tinha falado pro cara lá na rua, velho. Motor desalinhado. O motor tá fazendo um esforço tão gigantesco pra se manter na mesma proporção dos demais que já chegou a começar a derreter o plástico, velho. Que bom, né, velho? Se as pessoas no Brasil respeitassem meu trabalho, esse canal que teria informações técnicas, que poderiam munir técnicos do mundo inteiro em relação a defeitos de drones, mas é muito tempo que eu preciso gastar aqui xingando pessoas. As pessoas no Brasil não respeitam o meu trabalho. As pessoas são pirracentas. Quando elas descobrem que uma coisa te faz raiva, elas exploram aquilo. Mas vamos deixar esse vídeo aqui pra tratar só de assunto do drone. O motor desse drone aqui tá fritando, rapaz. Ele tá fritando... Porque tá desalinhado. Ele tá fazendo um esforço gigante demais pra conseguir se manter no ar. Quando a gente troca alguma peça de drone, esses drones profissionais, e é um dos motivos de eu não aconselhar os donos a fazerem suas respectivas gambiarras em casa. É isso aqui, velho. Deixa eu mostrar pra vocês. Está derretendo o plástico. Está derretendo o plástico, tá? Nossa! Nossa! Tá realmente fritando aqui. Vou mostrar sem que vai ser melhor, né? Olha lá. Tá derretendo o plástico do drone do cara. Isso não tem outro nome. Desalinhamento de Sistema Operacional Estabilizador de Altitude. Nossa! Beleza, hein? Vitor, como você... 22 anos lendo livros gigantes. Nunca pensei, nunca quis e nunca aceitei o conhecimento pronto. Saiu um drone novo? Fico na cola dos fabricantes pra me passarem especificações. No começo eles não passam pra pessoas, não. Mas depois que você vira um eu assim, eles vêm com bons olhos, porque igual a Altel. Foi descoberto aqui. Aqui! Nessa mesinha improvisada. Um defeito no gimbal do drone Altel. E agora vai vir um trem diferenciado aí da Altel, viu? Mas então, gente, como eu dizia, é o seguinte. O que rolou aqui... Ah, mas vou deixar isso aberto mesmo. Vou beber mesmo. O que rolou aqui, cara, foi o seguinte. Houve a troca do braço, mas o braço novo não está alinhado com o sistema operacional do drone. O galho é o seguinte. Em determinadas situações, você trocará o braço e não acontecerá problemas. Porque, afinal, o braço é uma peça mecânica e ela não é dotada de uma inteligência. Ela só cumpre uma ordem vinda do seu sistema operacional. Beleza. Um porém... É que o braço novo possui uma força motriz e os demais uma força motriz desgastada. Feita a troca. E eu, antes de mexer no drone, na hora que eu liguei o drone, eu virei pro drone e falei... Esse braço está desalinhado. Depois que eu fui saber que esse braço foi trocado. Então, quando você troca uma peça de um drone, é necessário alinhá-la, balanceá-la. Engraçado, o drone do cara está com aquele cheirinho de WD? Não sei, não. Nunca acredito em nada. Não acredito no que eu estou vendo. Mas, então, essa é a nossa primeira parte. É o nosso prólogo de uma manutenção de um Mavic Air. O drone que é o drone clássico da DJI. O Mavic Air é um drone que representa a DJI, assim como o Phantom 3 e o Phantom 4. São realmente ícones da empresa. Assim como a Ferrari moderna é um ícone da Ferrari. É isso. Nós continuaremos a manutenção desse drone numa outra oportunidade. Porque aqui eu já verifiquei duas paradas. Uma que está fritando. O motor realmente está fritando o plástico do drone. Está havendo uma sobrecarga de energia para que esse motor consiga funcionar pareado com os demais. Porém, em determinadas situações, quando o drone aciona algum comando que faz com que esse motor tenha que acelerar muito ou desacelerar muito, esse motor perde totalmente o sentido e fica doidão. Onde que eu estou? Para onde eu vou? E agora? E agora? É isso daí. Finalizamos aqui então a primeira parte, o prólogo, de uma manutenção de sistema operacional estabilizador de altitude de um drone Mavic Pro. Tchau.